Fala meu querido, bom dia! Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra remover esse console do i30 Lembrando que eu fiz essa coifa e não soube tirar, então eu fui no YouTube, achei um vídeo Então eu vou fazer outro vídeo explicando como você faz pra tirar, então bora pro vídeo Dentro tem esse plástico que é o que é grampeado a parte da coifa, que é o material que eu fiz inclusive pra esse i30 Então você vai ter que tirar a coifa, eu já fiz, e tem 4 parafusos aqui dentro E com isso você vai ter que soltar esse console, isso aqui é só encaixado, eu descobri que é só encaixado Então tu vai fazer uma pressão aqui, vou botar o celular pra gravar ali, e vai puxar isso pra cima Ele é só encaixado, então bora pro vídeo Tudo ao vivo então, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer aqui e vamos fazer a pressão pra cima Estou segurando as laterais, tá? Ó, do lado já foi Outro lado já foi É isso gente Aqui ele é só engatado, ó É só engatado É só revestir, trocar, na verdade botar a coifa grampeada lá Eu não vou tirar aqui os plugs, mas aqui ó, quando você desencaixado você vai ver que tem esses plugs Dá pra tirar e levar o console Se for o conserto no console, você já sabe como é que faz pra tirar ele, tá vendo? Esse é o console E a parte que eu vou usar é essa parte preta aqui ó Que ela é parafusada aqui por dentro Do console que é parafusada, tá vendo? Daí aqui ó, tira os parafusos, tira isso aqui, grampeio a coifa e tá pronto Espero que vocês tenham gostado do vídeo galera, já curte esse vídeo Para mais novos vídeos, tamo junto Então, vamos lá, tira isso aqui ó, tira isso aqui ó